Eu não acho que se perca nada em não termos imagens de mulheres em biquíni e nos anúncios agelados. Por exemplo, acho que não se perde nada. Antigamente havia, é evidente. É verdade. E agora não há. Mas eu não acho que se tenha perdido alguma liberdade por não ver. Não há, simplesmente não há. E até acho bem que não haja, se quiseres. Porque acho que não se deve objetificar o corpo da mulher ou do homem, claro. Portanto, eu acho que o que nós temos é mais escrutínio, as chamadas redes sociais. Portanto, as pessoas que estão no espaço público, como nós dois, dizem uma coisa e arriscam-se a ser imediatamente criticado. Nós temos que pensar melhor no que vamos dizer. Isso é bom? Sim. Mas também perde-se alguma coisa, perde-se alguma espontaneidade, às vezes. Eu acho que temos que seguir ajustando, não é? Temos que... Quando digo nós, é as pessoas todas. Temos que ir ajustando. Com certeza não vamos proibir as redes sociais, por exemplo. Mas eu não acho que haja menos liberdade no espaço público. Há mais vigilância, não é? Mas não quer dizer que haja menos liberdade. Agora, não.